Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Pedro Cavalheiro Java para iniciantes. E hoje no Como Fazer em Java, eu resolvi fazer uma pergunta para o Google e dizer como baixar o Java? E essa resposta do Google me deixou muito intrigado e que eu quero conversar com vocês sobre isso agora. Então pessoal, olha só, quando eu pergunto para o Google como baixar o Java, eu venho aqui e ele fala para mim, abro o Internet Explorer e acesse java.com. Bem, o Internet Explorer já sabe que está sendo descontinuado. Ou seja, a gente já está sabendo que esse texto tem um certo viés aqui. E java.com é o site da Oracle, do Java. Por que o java.com é da Oracle? Porque Java é um trademark da Oracle. Então, o JDK, que é o Development Kit do Java, ele foi feito inicialmente pela Oracle, na realidade inicialmente pela SAM, e a Oracle foi lá e comprou a SAM. Só que pouco antes da SAM ser comprada pela Oracle, a SAM liberou o código fonte do Java através do projeto OpenJDK. O que significa? Isso significa que hoje o Java tem código aberto. O OpenJDK é código aberto. O Oracle JDK, ele é baseado nesse OpenJDK, só que a SAM, ela distribui, ela coloca códigos de segurança, ela faz a garantia de que o binário está funcionando direitinho, ela tem uma certa curadoria em cima desse código do OpenJDK para criar esse Oracle JDK aqui. Tá ok? Então, se você continuar seguindo esse caminho, você vai baixar o Oracle JDK aqui no site da Oracle. Só que, se você é uma pessoa física, está usando o Java em casa, só para poder usar o aplicativo da Receita, por exemplo, ou o site de banco, não tem problema nenhum. Esse Oracle JDK pode ser baixado por você sem custo algum. Ele é gratuito. Sempre foi, né? Você nunca se preocupou com isso. Só que, se você é uma empresa, você não pode mais baixar esse cara aqui. Porque esse cara, para empresas, ele é pago. Agora, o novo JDK da Oracle não pode mais ser usado gratuitamente por empresas. Ele tem que ser comprado. Tem planos lá, eles dizem que é baratinho e tal. Não é caro mesmo. Porém, agora é pago e você tem que tomar cuidado com isso. Tá ok? Então, seu uso do Java pessoal no Oracle JDK pode. Em empresa, não. E como é que isso pode ser usado, então, gratuitamente por empresa e por qualquer um? Sempre baseado no OpenJDK, que é gratuito. Só que o OpenJDK, ele é só o código e a continuação do desenvolvimento do Java. Ele não tem a parte do binário fechado, do produto JDK. Ele só faz isso para cada versão nova do Java. O problema é que o Java está agora saindo uma versão a cada seis meses. E a cada seis meses tem uma versão nova do Java. E o que isso significa? Significa que eu teria que atualizar todas as minhas coisas a cada seis meses, atualizar todos os meus códigos, para que isso funcionam nesse novo Java a cada seis meses. E ninguém está fazendo isso. Ninguém. O que isso está se fazendo, então? Estão se usando algumas versões fechadas do OpenJDK em versões que a gente chama de versões estáveis. Quais são as versões estáveis do Java hoje? O Java 8 e o Java 11. Quem é que tem versões fechadas desses caras? Vamos já discutir um pouco sobre isso. Olha só que interessante. Vamos aqui no Google Trends. Quando a gente procura OpenJDK OracleJDK é isso que nós temos em pesquisas. Esses dois caras que a gente está procurando aqui. Aqui no Brasil os dois estão sendo bastante pesquisados. Na média o OpenJDK tem sido mais procurado ainda do que o OracleJDK. Por que será? Porque o OracleJDK está sendo parcialmente pago. E o Brasil tem a cultura de buscar sempre as versões gratuitas. das coisas das versões open source e tudo. E aí o que acontece? Nós temos aqui os grandes estados do Brasil predominantemente buscando OpenJDK. Um ou outro buscando o OracleJDK como por exemplo o estado de Minas Gerais aqui. Não sei porquê. Mas aqui o OracleJDK está mais buscado. Certo? Então o que isso implica para nós? Isso implica que o OpenJDK é muito importante. Só que como a gente falou que o OpenJDK não tem um binário fechado a gente precisa buscar quem são os binários fechados de OpenJDK. Como é que a gente baixa então um OpenJDK bacana fechado tranquilo para a nossa empresa? Tem alguns caras que tem essa coisa. Aqui no site do Baldung ele tem uma lista nesse artigo muito interessante agora desse mês ele tem uma lista aqui de vários que fecharam versões do OpenJDK uma lista grande e os mais famosos desses aqui são com certeza o Adopt OpenJDK e o Amazon Coreto. O Adopt OpenJDK ele é um dos mais importantes conhecidos fechados builds de OpenJDK por ter sido um dos primeiros e tem muita gente ajudando e tal ele tem todas as versões aqui então se eu quiser baixar para mim eu venho aqui OpenJDK11 do Hotspot ou do OpenJ9 que é da Eclipse enfim eu posso baixar qualquer versão do Java do JDK aqui e instalar em qualquer máquina que essas versões são gratuitas elas são boas são fechadas vale a pena muita gente usando o Adopt OpenJDK outro cara é o Amazon Coreto o Amazon Coreto ele ficou famoso porque a Amazon toda poderosa a Amazon está também distribuindo os JDKs com o por exemplo aqui né o o Amazon Coreto o 8 o Amazon Coreto o 8 se você está usando o AWS e tem Java já instalado lá os Linux da AWS já tem as imagens do Linux da AWS já tem o Amazon Coreto se você der um Java você vai ver o Amazon Coreto rodando lá e o pessoal da Amazon contratou recentemente o James Gold e isso foi fizeram maior propaganda com o lançamento aqui do Amazon Coreto agora já na versão 11 nota-se que eles aqui estão falando somente de coisas production ready ou seja Java 8 e Java 11 bastante interessante o Amazon Coreto se quiser usar também é muito bom tá o Adopt OpenJDK tem mais opções tá ok se a gente vier aqui no Google Trends a gente consegue colocar o Amazon Coreto e comparar por exemplo com o Adopt OpenJDK se a gente tirar esses outros dois aqui pra gente poder ver a diferença né dos últimos 90 dias olha que olha que diferença o Adopt OpenJDK é muito mais buscado do que o Amazon Coreto e principalmente é conhecido aqui no estado de São Paulo tá então é bem mais buscado o Adopt OpenJDK ele é bem mais conhecido o Amazon Coreto ele não é tão conhecido mas ele tá lá embutido nas máquinas da Amazon se você estiver usando tá bom tem outros também como esse aqui da Zulu mas eu sinceramente eu nunca vi ninguém usando esse cara ele também tem uma versão fechada binário fechado se quiser tem outros aqui na lista do 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 Baldung vários vários e diversos e tem uns também que são pagos os mais conhecidos pagos que a gente tem além do próprio da Azul tem o da Hora quanto a gente dá SAP então tem muitos Javas aí disponíveis pra gente usar tá ok então senhor Google simplesmente falar vá lá com o Internet Explorer e baixe no Java.com não é mais uma resposta direta ok se você é empresa não pode mais fazer isso aqui venha buscar alguma versão do OpenJDK tanto o da Opt quanto o da Amazon Coreto fica ok para suas empresas ok então era só isso que eu queria explicar nesse vídeo se inscreva no canal se você ainda não é inscrito dê o seu like se você gostou e continue então assistindo nossos vídeos de como fazer em Java beleza então um forte abraço e até a próxima e aí e aí e aí